Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre inteligência emocional. É quinta-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem o quadro Receita do Dia. Vamos aprender a preparar um macarrão japonês com linguiça. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna e ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Teremos também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho vamos lançar a enquete de hoje, a enquete do dia. Vamos fazer nossa pergunta, você vai ligar para a gente para responder aqui a nossa pergunta de hoje e também você terá a oportunidade de ligar para a gente e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E a inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Aprender também a compreender os sentimentos e comportamentos do outro. A inteligência emocional funciona quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos. E então, quando a gente consegue fazer isso, a gente potencializa as emoções positivas para gerar os resultados desejados. E para nos ajudar a compreender melhor o assunto, a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Leila Janou Vasconcelos. Doutora Leila, ela é psicóloga clínica e neuropsicóloga. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o José Neto. Ele é Master Coach. José Neto é Master Coach também. Vai nos auxiliar tirando nossas dúvidas e trazendo aqui várias orientações sobre o tema. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos acompanhar juntos uma reportagem que mostra como é que as pessoas lidam com as emoções. Confira. Como você costuma lidar com as suas emoções? Medo. Na realidade, a reação a gente entra em pânica, né? Não tem nem como explicar. Eu procuro mais correr, né? Para procurar uma ajuda, né? Mas eu já senti um medo. Uma vez que eu tinha uma banca, fui assaltado. A gente sente, a gente sente o coração acelerar, um pouco de temor. Olhando para aquele sujeito, se ele não vai disparar aquela arma contra nós. Tem medo de algum animal? Só de escorpião. Pronto. Aí, geralmente, quando você vê um escorpião, o que você faz? Corre, treme, o que você faz? Menta a sandália e ele morre. Enfrenta o medo? Enfrenta. Realmente, o coração acelera quando a gente sente medo, né? A gente acelera. Porque é do ser humano mesmo, né? Sente isso. Estresse. O vizinho, entendeu? Ele fala alguma coisa e eu achei que ele estava errado. E eu falei um pouco mais alto. Inclusive, eu vou até procurar ele para pedir perdão. Que, realmente, isso não é coisa nossa, né? Eu reajo calado. É a melhor maneira da gente não falar. Porque se você soltar a primeira palavra, você perde o controle. Quando eu estou estressada, eu sempre procuro alguém para desabafar. Eu pego, saio de perto da pessoa, tento relaxar e depois volto. Mas não altera a voz, chega a discutir? Não. Só relaxo, saio de perto, depois eu volto, começo tudo de novo. Alegria. A gente ri, né? A gente fica alegre, o coração fica alegre, né? Por ter aquela notícia boa, né? Surpresa boa. Eu ri. A coisa que eu mais faço é rir. A emoção vem... Isso aí não tem a dúvida. Se você olhar para a minha cara, você vai ver que eu sou uma pessoa que gosta de rir. Então, eu fico rindo. E agradecendo a Deus. Eu começo a rir, do nada. Começo a rir. Começo a bater a velocidade, começo a ficar rindo. Pronto. Muitas vezes a gente chora, né? De emoção, né? De tanta alegria, né? Porque a gente passa por tanta coisa na vida. Quando vem uma coisa assim, a gente não aguenta, né? Saber entender como reagimos diante de cada uma dessas situações extremas é chamado de inteligência emocional. A ideia é que você se conheça, que você aprenda a lidar com as suas emoções, que você entenda o que essas emoções causam em você. Então, por exemplo, o estresse, como é que eu reajo a ele? A raiva, como é que eu reajo? Como é que eu posso canalizar essa emoção e utilizá-la de uma forma positiva? Um dos locais onde o nosso domínio emocional é colocado à prova frequentemente é o ambiente de trabalho. Principalmente em profissões em que é necessário o contato com o público. Como a gente costuma dizer, nenhum homem é uma ilha. Ninguém é uma ilha. A gente precisa conviver com as pessoas. A gente precisa das pessoas para poder produzir, para poder trabalhar. E precisa principalmente saber lidar com cada uma. De repente você tem uma pessoa que é diferente de você, que tem um perfil diferente, que age de forma diferente no seu ambiente de trabalho. E aí você tem certa dificuldade para lidar com isso. Você pode estar se desenvolvendo, você pode estar buscando compreender as suas emoções. E principalmente, a partir do momento que você conhece as suas, você passa a lidar melhor com o outro. Se o outro está muito estressado, eu não me permiti absorver isso, me tornar filtro e não esponja. Será que tem como a gente aprender a controlar melhor o que sentimos? Claro que tem. O primeiro passo é a autoanálise para identificar os pontos positivos que você possui e entender o que você precisa aperfeiçoar. O primeiro ponto é justamente identificar. Se eu percebo que eu tenho essa dificuldade, eu acho que uma coisa que a gente não para para fazer muito é se autoanalisar. Se realmente analisar quais são meus pontos positivos e principalmente o que é que eu tenho para melhorar. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, na vida no geral. E aí quando eu percebo que essa questão da inteligência emocional, da inteligência relacional, é um ponto de melhoria meu, que eu tenho certa dificuldade de lidar com as minhas emoções ou de lidar com pessoas difíceis, com pessoas de um perfil diferente do meu, aí eu posso partir para um momento de desenvolvimento. Para quem deseja uma ajuda maior e mais específica, pode procurar um coach para te guiar nesse caminho rumo ao equilíbrio emocional. Uma coisa que a gente trabalha no coaching, um ponto principal, a base dele é definir o nosso estado atual. É identificar realmente como é que está o meu hoje, como é que eu me sinto hoje, o que é que eu tenho de positivo ou de melhorar, o que é que eu estou buscando. Definir realmente qual é o meu estado desejado, onde eu quero chegar, mas o ponto principal, onde eu estou hoje, o que é que eu tenho para oferecer e o que é que eu preciso desenvolver. Então, a partir daí, eu consigo identificar quais são as questões emocionais que eu preciso desenvolver, quais são as questões intelectuais, o que é que eu posso fazer para oferecer a mais no meu ambiente de trabalho. Pois bem, hoje no programa você vai ouvir muito falar sobre como manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Vamos falar muito de uma autoanálise, vamos falar sobre as emoções, como é que a gente lida, como é que a gente consegue lidar de uma forma equilibrada. Vamos trazer muitas dicas, além dessas que acabamos de ver, teremos muitas dicas e orientações, mas antes de falar mais sobre o assunto, a gente chama aqui você para participar do assunto do dia, que tal interagir? Vamos construir juntos esta edição do programa? A partir de agora, vamos lançar a nossa enquete para você ligar para a gente participar, para você também responder a enquete através da nossa fanpage. Vamos lançar aqui a nossa pergunta de hoje para você, querido telespectador, interagir conosco. A pergunta de hoje é a seguinte, ter inteligência emocional é fundamental para ser promovido em qualquer área? O que é que você acha? Sim ou não? Ter inteligência emocional é fundamental para ser promovido em qualquer área? Liga para a gente, participa, a gente faz questão de saber a sua opinião, você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa, 3424-1547 e 3424-1977. São dois números disponíveis para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o assunto. Se você tem internet, pode entrar na nossa fanpage no facebook.com barra assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, também é muito simples, facebook.com barra assunto do dia, lá você entra, deixa seu depoimento, responde a enquete, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E se você tem o whatsapp em mãos, também já pode interagir, o nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E todos vivemos cercados por obstáculos diários, metas e prazos para cumprir, família e filhos para lidar, reuniões para participar, né, e decisões também para tomar. Estamos constantemente sendo observados e avaliados, vivemos sob pressão o tempo todo, e para lidar com essas pressões diárias, a chave é aplicar os pilares da inteligência emocional, o que lhe trará vários resultados positivos. Então a partir de agora vamos entender e aprender quais pilares são esses da inteligência emocional, como é que a gente aplica, né, no nosso dia a dia. Primeiro vou dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Leila Janou Vasconcelos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, e eu espero contribuir de forma significativa. Também queria dar boas-vindas ao José Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Valdo, é um prazer. E vamos estar aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí, esclarecer mais sobre esse tema aí. Hoje, muito bem falado. Antes de falar desse equilíbrio, né, entre razão e emoção, vamos explicar para quem está em casa, doutora Leila, o que é que seriam as emoções, né, como é que a gente sente essas emoções. Tem como explicar para a gente o que é que seriam as emoções? As emoções são reações, né, reações diante de um episódio, diante de um acontecimento, tá. É o impacto, né, que acontece diante, como nos exemplos que foram dados através das pessoas, né, e tem um assalto. É lógico que aquilo vai causar uma reação, né, então você está no meio do mato, vê um galho assim no chão, você automaticamente se dá um pulo, porque pode ser uma cobra, por exemplo, ou pode não ser, mas você não pode ficar parado para descobrir se é ou não é. Então, a sua reação primeira é pular. Depois, você pode até se inteirar se é ou não e se tranquilizar. Mas aí, junto com a emoção, vem as reações orgânicas, físicas, né, muda a respiração, muda a palpitação e joga um bocado de hormônio no corpo. E por que é tão importante, né, ter o controle das emoções e agir racionalmente? Para falar da inteligência emocional, né? Bom, racionalmente, em essas situações, dificilmente você vai agir. Seria até irracional querer agir racionalmente. Imagina você com um leão vindo atrás de você e você querer pensar a velocidade que ele vem, se dá tempo de correr ou não, o leão já lhe pegou. Então, as emoções, elas são involuntárias. Elas vêm, o fato acontece, como a doutora Lúcia falou, e elas vão acontecer. E você vai sentir. Seu corpo vai começar a mudar internamente. Diante das emoções, a gente vai ter a percepção que são os sentimentos. Esse, a gente vai poder começar a ter os controles, o autocontrole. A emoção, ela se torna involuntária. O que a gente vai começar a mudar é a comunicação a qual a gente faz diante das emoções que a gente começa a sentir. E manter o equilíbrio entre razão e emoção é algo fácil? É algo possível? Não. É um exercício diário. Não existe nenhuma ação, certo? Nenhuma escolha que seja só racional ou só emocional. As duas coisas interagem, são contínuas. Às vezes, a gente está mais na emoção. Às vezes, está mais na razão, certo? Mas elas estão juntas o tempo todo. E a vida é feita de escolhas. Então, por exemplo, o convite para vir aqui é uma coisa racional e é uma coisa emocional. Depende dos meus sentimentos. Depende da valorização que eu dou a isso, certo? Que eu vou dizer sim ou vou dizer não. Muito bem explicado, né? E por que a gente ouviu falar muito sobre essa inteligência emocional só nos últimos meses, nos últimos anos, que ficou mais forte esse termo inteligência emocional? Porque não existia razão nem emoção, passou a existir agora? Sempre existiu, né? Só que na década de 90, foi conhecida a década do cérebro, foi quando foi começado a estudar como o nosso cérebro responde a todos os impulsos. E aí, já entrando para os anos 2000, o Daniel Goleman, que é considerado o pai de inteligência emocional, começou a definir estúdios sobre o assunto. E de 2000 para cá, está sendo muito, muito aprofundado esses assuntos. Não só por ele, como já tem outros estudos que mostram reações e explicações mais avançadas para o assunto. A importância vem de que a gente entender a questão de que lidar com pessoas não é uma coisa racional. É uma coisa que tem que ser, como é que eu posso falar, construída. Uma coisa que tem que ser praticada, como a doutora você falou, e a gente precisa desenvolver. E aí, quebra aquele estigma de que as pessoas nasceram para isso, outras não, não. Tudo pode ser desenvolvido, inclusive a inteligência emocional. A gente falou, e a gente ouviu falar também na reportagem, uma autoanálise. Quando a gente costuma fazer essa autoanálise e a saber lidar com as próprias emoções, a gente começa a compreender melhor o outro. Como é que a gente faz essa autoanálise? Ou seja, tudo depende da sua estrutura psíquica, em primeiro lugar. Então, assim, autoconhecimento é fundamental. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso identificar minhas emoções e aprender a lidar com elas. Na hora que eu faço isso, ou que eu consigo isso, porque nós somos seres de história. Então, as coisas não começam agora, não é? É lá atrás. Então, é lá atrás que a gente aprende a amar, que a gente aprende a respeitar e que a gente aprende a empatia, né? Então, empatizar. Então, assim, na realidade, é uma construção, tá? Então, na proporção que eu me conheço, que eu identifico minhas emoções, vai ficar mais fácil eu identificar a emoção no outro e aprender a lidar com esse outro. Então, a coisa, como já foi dita, é antiga. Desde os gregos já se falava de controle das emoções. Mas foi Daniel Goleman que popularizou o termo, certo? E eu acho que junto com isso vem a questão da nossa sociedade atual, né? Essa sociedade em que os relacionamentos estão tão difíceis, né? Chamada de sociedade líquida. Então, isso vem tomando uma força muito grande, mas pela própria história da sociedade, pela cultura. A gente falou também, né? Que os pilares da inteligência emocional, se eles bem aplicados, eles ajudam a gente se destacar e a ter sucesso em várias áreas de nossas vidas, né? Sim, sim. Que pilares são esses? Como é que a gente poderia pontuar, começar a pontuar esses pilares? Segundo o Daniel Goleman, a gente tem que se conhecer, porque se eu não me conhecer e não entender o que é que eu sinto, eu não posso me controlar, que é a segunda. No momento que eu identifico, eu passar a controlar isso, comunicando de forma diferente, como eu falei antes. Depois eu vou me motivar, porque a motivação é de dentro para fora, então eu que vou fazer isso comigo mesmo. Daí eu passo a compreender e entender melhor as outras pessoas, as pessoas ao meu redor, tá? Agora, lembrem que tudo isso tem que ser nessa ordem, porque eu não consigo começar pelas pessoas, tem que começar por mim. E no momento que eu consigo identificar e reconhecer as pessoas, aí eu passo para a quinta, que é criar empatia e gerar um relacionamento, tá? E viver em sociedade. Essa é a base geral da inteligência emocional, tá? Lembrando que às vezes a gente pode ter uma emoção e não perceber. Por exemplo, eu vejo uma foto, eu vejo um ex-namorado, ou alguém, um ex-chefe, que possivelmente no passado eu tive uma mágoa muito grande, e eu vejo na rua passando, ou em algum lugar, e aquilo me traz sensações ruins. E eu passo o dia dando patada nos outros, sendo grosseiro, e não percebo que foi por conta disso. E aí em determinado ponto do dia alguém vem pra mim e diz, olha, o que é que você tem? Você não é assim. Aí vem a percepção da sua emoção. Até então tá inconsciente. Aí você começa a perceber o porquê. Porquê você tá assim. E aí você vai começar a passar a controlar. Se a gente consegue desenvolver isso, a gente não precisa esperar alguém me perguntar porquê eu tô assim. Eu começo a fazer isso num exato momento. Não, isso já foi, já passou, não tem nada a ver com isso. Hoje sou eu e ele começa a se controlar. E desenvolve todo o resto. Desse pilar, né? Interessante. Seria a chave, né? Primeiro você conhecer ali as suas próprias emoções pra depois se controlar? Ou todo o contexto, né? Os cinco sendo aplicados seriam chave pra ter sucesso? Eu acho que o começo de tudo é você mesmo. Você precisa trabalhar você mesmo, tá certo? Pra poder aprender a lidar com os outros. E isso, como eu disse, começa lá atrás. Quem apresenta o mundo ao neném são os pais, certo? Então, assim, não é que você vá ensinar. É na vivência, certo? Na experiência do dia a dia que você vai construindo essa condição. Então, nós não nascemos prontos, né? Nós aprendemos, nós desenvolvemos. E aprender a lidar com as emoções é a coisa mais difícil e a que é mais útil em todos os âmbitos da vida, né? E é uma coisa difícil porque, assim, as pessoas começam por tentar se controlar no trabalho, no social, mas quando chegam em casa esquecem dessa necessidade, não é? Então, é uma coisa, assim, distanciada, não é? E que prejudica porque o controle emocional, ele tem que permear todas as suas vivências, todos os âmbitos da sua vida. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre inteligência emocional. E a partir deste momento vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema que está sendo debatido. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson! Pra você, um ótimo dia. Pra vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do G1. Inteligência emocional. Você age ou reage? São inúmeras as situações da vida que nos deparamos com escolhas. Ficar entre a razão ou a emoção. E aí, o que fazer? A ciência tem mostrado trabalho sobre a inteligência emocional. Saber lidar com situações difíceis, como frustrações, com o mínimo de aborrecimento, seria possível administrar as próprias emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros? Não é tarefa fácil, a gente sabe disso. Cada pessoa tem comportamentos e reações diferentes. De acordo com a psicóloga clínica especialista em gestão de pessoas, Jo Alvin, a inteligência emocional tem relação com a forma que cada um lida com a ansiedade, o mau humor, a motivação e outros sentimentos, mas gerenciando de maneira positiva. Segundo a psicóloga, a inteligência emocional não se adquire num passo de mágica, não. É preciso construí-la dia a dia e se conhecer bem é o principal caminho para melhorar alguns aspectos emocionais. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre isso. Voltamos com você, Valvison. Ok, Tânia Silva. Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente segue para aprender um pouco mais sobre inteligência emocional. Muita gente, quando tem dúvidas, utiliza sim a internet como fonte de pesquisa. Pode ser uma ferramenta muito interessante para você aprender um pouco mais sobre o assunto. Mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você compreender mais sobre inteligência emocional. Vamos mostrar aqui algumas telas e com a ajuda dos convidados vamos entender o que é mito e o que é verdade sobre o tema. E a gente também traz uma explicação melhor sobre o assunto. O primeiro ponto diz o seguinte, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe ignorar os sentimentos? Seria isso mito ou verdade? Mito, uma pessoa que tem um nível de inteligência emocional satisfatório, ela não vai ignorar seus sentimentos. Ela vai conhecer suas emoções e administrá-las. Lidar melhor com suas emoções e ter mais condição de ter um relacionamento interpessoal positivo. Ok, quer complementar também? Não, perfeito. Não se ignora sentimentos, né? A gente precisa conhecê-los e administrá-los. Próximo ponto, temos aqui outra tela, vamos aprender se é mito ou verdade. Algumas pessoas têm uma tendência natural a lidar bem com as emoções próprias ou alheias. Isso aqui é mito ou verdade? Tem essa tendência natural? Tem, mas a tendência natural não é aquela que ela nasce, é que ela foi desenvolvida durante o seu desenvolvimento, né? A gente sabe que a gente nasce cru e vai aprendendo as coisas. Pode ser que a necessidade, a fé e já saber lidar com as emoções, tem pessoas que não. Que nunca precisou ter que lidar nem com as próprias nem com as alheias. Então, ela não vai ter esse desenvolvimento tão bom. Então, tem pessoas sim que tem tendência, mas que, claro, ela adquiriu com o tempo dela de formação. E esse adquirir, né? Por ter desenvolvido, seria que a pessoa amadureceu mais cedo? É isso que a gente escuta comumente falando? Seria mais ou menos isso? É a educação, é a cultura, é a vida familiar, né? Nós vamos aprendendo tanto a expressar nossas emoções quanto a administrá-las, certo? Isso é uma aprendizagem, é uma vivência. Logicamente que acontece de pessoas terem uma tendência ou uma predisposição. Daí, por exemplo, a resiliência, né? Então, a condição de uma pessoa ter toda a diversidade ao seu redor e ainda assim ter um comportamento adequado. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Ótimas explicações. Vamos ver aqui o próximo ponto. Mito ou verdade? Cometemos erros ao rejeitar as emoções negativas. Mito ou verdade? Mito, né? Como a gente falou, a gente não tem como rejeitar emoções. Elas vão vindo de qualquer jeito. O que acontece, que pode ser um trabalho também muito bem desenvolvido, é as pessoas aprenderem a administrar isso. Emoções negativas, tanto quanto o medo, são emoções e sentimentos que vão vir. É natural, é nosso, tá? Pode ser até uma segurança, tá certo? De algo que possa vir a acontecer. O que a gente precisa fazer é ter justamente o equilíbrio de avaliar elas e administrar isso, tá? Grosseiramente, a rejeição da emoção não acontece, tá certo? Porque a gente vai identificar e administrar essa emoção. São legítimas, né? As emoções, tanto consideradas positivas como negativas, elas são legítimas. E elas permeiam nossa vida, certo? Então, assim, na realidade, muitas vezes as pessoas não se expressam, tá? Não aprendem a lidar com elas. E elas ficam represadas. Então, de repente, do nada, é aquela velha história da gota d'água. Que a pessoa tá lá, calminha, quietinha, aí você diz uma palavra, um pouco fora do lugar, e aí transborda toda aquela emoção, mas que ela tava represada. Ela foi juntando, juntando, juntando e estoura em lugares inadequados. Ótimas explicações. Próximo ponto, mito ou verdade? A inteligência emocional é o mesmo que ser agradável ou educado? Mito ou verdade? Verdade, né? Na verdade, isso é uma consequência, na verdade, né? No momento que a gente passa a ter uma inteligência emocional, lembra que eu falei aqui sobre a questão dos pilares que você perguntou? Então, o final dele não é justamente identificar os alheios e aprender a gerar empatia? Então, é uma consequência. Se eu consigo ter inteligência emocional, eu vou me tornar uma pessoa muito mais agradável e muito mais educada, entendeu? E principalmente saber comunicar de forma correta. Isso é perfeito. É uma consequência, não é sinônimo. Você pode ser agradável sem realmente estar existindo uma condição satisfatória em termos de inteligência emocional. Próximo ponto, vamos conferir aqui o que diz a próxima tela. As emoções como a tristeza ou a raiva, são saudáveis? Mito ou verdade? Tudo depende do controle que você tem sobre a tristeza e sobre a raiva. Então, por exemplo, hoje é muito interessante que as pessoas não se dizem tristes. Elas se dizem depressivas. Eu estou deprimida, eu não estou triste, tá? Eu não fiquei com raiva por conta daquilo, eu estou estressada. Então, os termos foram sendo popularizados e, às vezes, eles não exprimem, de fato, suas emoções. Então, logicamente, se você perder um ente querido, por exemplo, como é que você não vai ficar triste? A normal seria você não sentir tristeza. Seria um problema também. Acontece que o mais importante é a relação entre o fato, o episódio desencadente e a sua reação. Isso tem que ter uma relação proporcional entre o que aconteceu e como você reagiu. Então, é nisso, nessa relação que a gente vê o tanto de saúde mental, o tanto de inteligência emocional que a pessoa possui. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra tela. Mito ou verdade? A inteligência emocional, ela pode ser adquirida através de cursos? Mito ou verdade? Os cursos, elas vão lhe dar instrumentos, né? Existe uma diferença de conhecimento e aprendizado. O conhecimento é aquilo que você sabe. O aprendizado é aquilo que você faz com o conhecimento. No momento que eu aplico o que eu conheço, eu me torno que aprendi o que eu conheci. Nos cursos direcionados para a área, você vai conhecer ferramentas, técnicas, entender o porquê, como é. Porque entendo o seguinte, se a gente não entende o que é inteligência emocional, se a gente não entende por que precisa ter, se a gente não entende como fazer, como desenvolver, a gente não consegue realmente tê-los. Então, nos cursos, se aprende tudo isso, toda a teoria e também as práticas de exercícios, né? Os cursos com prática são os melhores, tá? E você vai depois praticar. Lembra que a gente está falando aqui, é um trabalho contínuo, tá? Não se tem inteligência emocional de uma hora para outra, nem se sai do curso com inteligência emocional. Você tem que manter um trabalho de construção. É prática. Pode ser alcançado também através de uma psicoterapia, certo? Um acompanhamento psicológico, né? Então, todo esse trabalho interno, todo esse trabalho de autoconhecimento, de superação, de controle de si, é exatamente o objetivo terapêutico. A vantagem do trabalho, que é, eu gosto muito de estar com a psicóloga do lado, por dois motivos. As pessoas precisam entender que o coach e a psicologia, elas têm que andar juntas. Elas não são concorrentes, tá? Um processo de coach vai trabalhar em um determinado direcionamento e o processo psicoterapêutico vai trabalhar em outro, tá? E aí os dois profissionais precisam saber até onde cada um vai, entendeu? Isso é importante. É importante quem está em casa também compreender, né? A formação de um coach, né? O que seria um coach e qual a formação também de um psicólogo para se procurar ajuda, né? O coach, que profissional é esse? Olha, a gente precisaria de um programa só para explicar tudo isso, tá? Mas, resumidamente, eu vou falar do coach é o seguinte. O coach, ele é focado sempre no futuro, tá? Trabalhando ferramentas, técnicas para a gente sanar a causa do que citar hoje, os traumas emocionais, limitações, e trabalhando o que o cliente tem de forte dentro das limitações e recursos dele para que ele atinja aonde ele quer chegar, tá? De uma forma bem sucinta e prática é isso. E quando ele é master, porque ele passou por uma etapa... Ah, não. A questão do master coach é o seguinte. A formação de coach tem um coach tradicional, tá? E tem um master coach. O master coach, duas posições. Além da gente ter um conhecimento maior para propagar e ensinar, como no Instituto DBX hoje, eu formo coaches, tá? A gente também tem ferramentas e técnicas mais avançadas. O meu master coach, por exemplo, de segmentação, ele é focado em traumas e vícios emocionais, tá? E aí você escolhe o nicho que você vai seguir. E o psicólogo, né? O psicólogo tem a graduação em psicologia e é um profissional. Quem cuida de pessoas, né? Nunca para de estudar, nunca para de se aperfeiçoar. Então, ao longo do caminho, do nosso caminho psicoterápico, nós fazemos curso de especialização, né? Eu, por exemplo, em mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? Então, assim, na realidade é uma busca contínua de cada vez cuidar melhor do ser humano, certo? Então, quanto mais você amplia a visão de mundo e a visão de homem, melhor você cuida desse homem. Ok. Vamos agora, depois que a gente aprendeu direitinho, né? A função de cada um em formação. Temos outra tela aqui para a gente entender se é mito ou verdade. É possível gerenciar o estresse? Mito ou verdade? Tem como gerenciar esse estresse? Sim. É lógico que volta a mesma pauta. Depende do seu controle emocional. E depende, assim, tem uma coisa importante também, é o valor que você atribui a uma determinada situação. Então, uma das coisas necessárias para o ser humano é aprender a dimensionar os problemas, certo? Então, muitas vezes, esse estresse exagerado depende do que você dimensionou aquele problema. Eu já tive uma cliente que ela morava naquele prédio lá em Piedade, que desabou, certo? E ela ficou com a roupa do corpo, perdeu tudo o que ela tinha, inclusive história, fotos, né? E ela sofreu, 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 sofreu e deu continuidade à vida dela. Outras pessoas, na mesma situação, sofreram, sofreram, sofreram e adoeceram. Então, depende da sua estrutura e da dimensão que você dá àquilo. É importante, Valter, a gente aprender a viver o luto, tá? O luto, ele deve e pode ser vivido, tá? É um processo nosso. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar uma meta para esse luto. Senão, a gente vai viver em luto a vida toda, tá? Sempre. A gente ouviu falar de seis meses e até dois anos, né? Varia de pessoa para pessoa, tá certo? Não existe regra. Quando a gente trabalha com pessoas, lembra, o foco é a pessoa. Cada casa é um caso, se trabalhar de forma diferente, tá? Tem pessoas que podem precisar de mais, ok. Só que aí, quem vai dizer o tempo é ela. Porque ela pode decidir sair do luto com uma semana, com um dia, com um mês, com um ano. Mas quem vai decidir é ela, tá? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente. Nosso WhatsApp é o 9209-4819. Você acessa, deixa aí sua pergunta. Daqui a pouquinho, vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já. Olá, Valdson. A panela já está no fogo, os ingredientes separados e a receita de hoje, só após o intervalo. Então, não sai daí. Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Inteligência emocional é o tema desta edição do programa. E você sabia que gestores que desejam fazer uma boa liderança de suas equipes, conquistando ali resultados expressivos e estabelecendo um diferencial em sua atuação, eles precisam saber como desenvolver a inteligência emocional? Essa capacidade de controlar as emoções traz muitas vantagens para o cotidiano de qualquer pessoa. E costuma ser uma característica comum, uma característica comum entre os profissionais de sucesso. Segundo o estudo, um estudo divulgado pelo psicólogo e escritor Daniel Gullman, A inteligência emocional é responsável por cerca de 80% das competências que diferenciam os líderes espetaculares dos medianos. A gente vai aprender muito mais sobre a temática e queria saber a opinião também dos convidados. Vocês concordam com o Daniel quando ele diz, né, nesse estudo que a inteligência emocional é responsável por cerca de 80% das competências que diferenciam os líderes espetaculares dos medianos? Concordam? 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 Concordam é. Eu diria até o seguinte, tem estudos que já mostram que 87% das pessoas, elas dependem da inteligência emocional para poder se desenvolverem. Elas não têm sucesso por conta da falta de inteligência emocional. E aí você tem exemplos, por exemplo, se a gente pegar a época de escola, pessoas que possivelmente tiravam notas melhores, não estão tão bem hoje no mercado de trabalho quanto pessoas que tiravam notas medianas, que eram mais medíocres, por questão dessa questão da inteligência emocional. Mas, como a gente está falando, tudo pode ser desenvolvido e sim é essencial para cargos de liderança. Isso é totalmente essencial. Muita gente desconhece, né, a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Muita gente consegue controlar as emoções em determinadas situações no ambiente de trabalho, ao lidar com o outro, né, com o diferente. Algumas pessoas conseguem esse controle, outras não e às vezes são prejudicadas por falta desse equilíbrio, né, doutora? É, eu acho, dando minha opinião também, acho que o controle, a pesquisa, se a pesquisa mostra evidências, a gente não pode contestar, né? Eu acho que sim, né, a porcentagem é grande, né? Nós temos pessoas brilhantes em termos de nível de inteligência, tá? Mas que tem um controle emocional deficitário, certo? É fragilizada por não saber lidar com as situações ou não lidar com as pessoas. E aí elas não são funcionais. Então, pessoas muito inteligentes que não têm relacionamentos afetivos duradouros, que não mantêm seus empregos, certo? Que não dão conta das suas tarefas da vida cotidiana, certo? Então, na realidade, é um plus, né? Então, é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E, logicamente, se você tem esse controle, sabe lidar com suas emoções e sabe lidar com as emoções do outro, num cargo de chefia, você vai ter uma vantagem muito grande de quem não tem esse controle sobre si nem sobre os outros. E é perceptível quando a pessoa não tem, né, esse equilíbrio, não tem esse controle emocional no ambiente de trabalho? Os amigos, eles costumam perceber que existe ali um desequilíbrio, que alguma coisa está fora do lugar, doutora? Muitas vezes, né? Outras vezes, não, certo? Existe assim, porque, na realidade, a gente estava conversando, quando tudo está bem, tudo está ótimo, não é verdade? Se tudo está bem ao meu redor, eu não preciso mostrar controle, certo? A gente conhece o tanto de controle que uma pessoa tem das adversidades, certo? Então, você pode passar um tempo sem que as pessoas percebam que você não tem controle suficiente. Depende do dia a dia. Alguma hora vai aparecer alguma circunstância que vai mostrar, porque, na realidade, o que nós fazemos, essas nossas ações revelam quem nós somos. E quem nós somos depende do controle emocional que a gente tem. Só reforçando uma coisa, as pessoas têm que lembrar que nem sempre a falta de inteligência emocional são das pessoas que gritam, que reclamam, que choram. Choram, não. O silêncio demais também é sinônimo de falta de inteligência emocional, tá? Então, nas empresas, às vezes, tem pessoas que acham que aquelas que não falam, não reclamam, elas são emocionalmente equilibradas. E não é bem assim, tá? Não pode ser nem um extremo e nem outro. No caso desse ambiente corporativo, o psicólogo pode ser convidado para participar de uma palestra, de um seminário, é interessante que isso aconteça, isso vai melhorar o rendimento também e a produtividade desse ambiente de trabalho. Um coach também pode entrar trazendo uma administração também de uma palestra. Como é que a gente compreende isso? Qualquer profissional adequadamente instruído na área pode aplicar uma palestra de desenvolvimento motivacional, esclarecedor de desenvolvimento com técnicas. Pode ser um psicólogo, um psicoterapeuta, desculpa, ou até um coach também. Não tem problema nenhum. Desde que as pessoas, principalmente, procurem procurar saber de onde vem, quais são as qualificações desse profissional, pode ser qualquer um, em qualquer área. Perfeito. É interessante que isso aconteça, doutora? Sim. É um trabalho de desenvolvimento humano, certo? Então, em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer instituição, ela precisa desenvolver isso. A produtividade, já há um tempo, na década ainda de 90, o Recursos Humanos começou, porque antigamente era seleção de pessoal, só seleção de pessoal. Depois começou a se ver recursos humanos, ou seja, trabalhar as pessoas. Então, o produto principal de uma empresa são as pessoas. Então, quanto mais você investe nelas e no desenvolvimento das mesmas, melhor sua empresa vai agir. E alguns profissionais de recursos humanos, eles estão se capacitando em relação à inteligência emocional para tentar, ali, na seleção daquele candidato, ter uma percepção de quão equilibrado aquele candidato... Cada vez mais eu vejo profissionais da área de RH procurando especializações. Além de Master Coach, eu sou analista comportamental. E eu vejo isso porque, trabalhando com as empresas, elas passam hoje, cada vez mais, a exigir o perfil dos futuros empregados, principalmente quanto maior o cargo, para evitar maiores erros. Não quer dizer que ele não possa errar, mas diminui aí em 90, 95% a estatística de erro. E aí você vai entender o perfil das pessoas, tanto o perfil natural, o adequado, o adaptado. Vai ver também o perfil de liderança, para saber aonde a pessoa pode entrar. E os tipos psicológicos dela também. Isso tudo dentro de uma análise comportamental, para ver se ela se adequa ao cargo que ela vai exercer. A pessoa certa no lugar certo. Isso. A gente falou no começo do programa sobre os pilares, né? É bem interessante a sequência dos pilares da inteligência emocional. E tem o terceiro, né? A automotivação. Isso. Está em terceiro nos pilares, na ordem que você falou que é muito interessante ser obedecida, né? Para se ter sucesso. O que a gente compreende por automotivação? Quando é que ela deve acontecer? É só no ambiente de trabalho? É em casa também? É automedicação? Automedicação não. Automedicação não, né, doutora? Não, sim, precisa de medicação e algumas circunstâncias. É não da inteligência emocional. Mas tratando da inteligência emocional, essa automotivação, em casa também ela é bem-vinda? Ela é importante. Valter, entenda o seguinte. As pessoas, vamos dizer assim, que alcançam o sucesso, porque o sucesso depende do que cada um quer. Tem que começar em casa, tá? Todo processo de mudança de trabalho tem que começar em casa. Não adianta, você pode ser um diretor de empresa, ganhar não sei quantos mil reais por mês e vai viver só. Não vale a pena, tá? Tudo tem que ser começado em casa, tá? Lembra o seguinte, motivação sempre de dentro para fora. E por que ela é sua e é própria? Porque a minha motivação não pode ser a sua, tá? Eu posso procurar me exercitar ou estudar por um motivo e você por outro, tá? Então é por isso que dentro do processo de coach a gente usa os recursos e os interesses do próprio cliente, tá? Porque a motivação é sua, não é minha. Eu não posso dizer faz uma coisa por conta disso, porque isso me motiva, mas não te motiva, tá? Então, quando a gente consegue se identificar e se conhecer, eu procuro saber o porquê eu vou fazer aquilo. Lembra, a gente tem que entender tudo, é a causa, a causa da emoção e do sentimento e o propósito. Essa palavra é importantíssima. Propósito. Por que eu vou fazer algo? Por que eu quero ir para algum lugar? Por que eu tenho que fazer isso, tá? Isso faz com que a gente consiga fazer tudo bem feito e alcançar aquele nosso sucesso, o meu sucesso, o seu sucesso, tá? Tudo depende do nível de aspiração das pessoas, né? E do que você atribui como seu propósito. Então, todos nós temos um conjunto de crenças, de valores, tá? E isso vai influenciar nossas decisões. Então, por exemplo, esse objeto aqui, certo? Ele pode não ter valor em si mesmo, mas ele tem o valor que eu atribuo a ele, né? Então, se isso é importante para mim, eu vou cuidar, né? Então, isso é automotivação, tá? De se dirigir para uma meta. Então, você pode, mesmo que as coisas estejam difíceis, mas você manter o seu foco. É uma questão de foco também, né? De você manter o seu foco naquilo que você deseja, no seu desejo. Certo? Ok. No pilar também, outro pilar interessante é a empatia, né? É fácil desenvolver esse pilar ou é um dos mais difíceis? Se colocar no lugar do outro? Seria empatia, né, doutora? É difícil, não é? Porque, na realidade, assim, a empatia, todo mundo diz, é se colocar no lugar do outro. Mas, assim, você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, não é? Você, porque o nosso ponto de referência somos nós mesmos. Então, por isso que o autoconhecimento vem primeiro, certo? Esse conhecimento sobre as emoções, sobre administrar as emoções. Então, na empatia, eu fico imaginando o que o outro pode estar sentindo, qual é a dificuldade que ele está enfrentando. E aí eu consigo ajudá-lo, certo? Então, na hora que eu estou ensimesmada, certo? Que a pessoa está ensimesmada e vendo o mundo só ao seu redor, você não enxerga o outro, não enxerga a necessidade do outro. E, logicamente, seu relacionamento interpessoal vai ser prejudicado. O que falta hoje no mundo contemporâneo é umas pessoas se conectarem às outras, tá? A gente começa a criar empatia quando eu passo a me conectar com outra pessoa, seja com as pessoas familiares em casa, seja com os colegas, amigos do trabalho, tá? Quando a gente se conecta a elas, a gente passa, ao menos, a entender o que elas estão sentindo, tá? Essa percepção se torna natural. E aí você consegue trabalhar um pouco melhor a comunicação com elas. Eu queria também tirar um estigma de outra coisa que o pessoal fala, que fala, nunca trate as pessoas, trate como eu quero ser tratado. E, na verdade, não deve ser assim. Eu tenho que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, tá? É por isso que é muito importante a gente conseguir gerar simpatia e se conectar. A palavra-chave é essa, é se conectar. Se conectem com as pessoas. As pessoas têm medo hoje de se conectar com as outras. Então, vamos nos conectar agora, né, com os telespectadores. Tem muita gente mandando perguntas, muita gente, né, querendo saber mais sobre o assunto. E a gente vai iniciar essa conexão com os telespectadores que mandaram perguntas. A Selma, que mora no bairro do Ibura, ela fala que é muito sentimental, por exemplo. Ela se apaixona com muita facilidade. E hoje, por conta disso, ela está passando por um momento muito difícil, porque ela terminou recentemente um relacionamento. Ela não consegue se controlar, chora bastante. Como é que ela pode lidar com as emoções nesse contexto? A Selma, que diz que é muito sentimental. Difícil, né? É complicado. É complicado dar uma resposta, assim, objetiva, né? Porque, assim, essa reação dela, né, eu imagino que não deva ser a primeira vez que ela reage tão intensamente como ela está reagindo agora, né? Mas uma coisa que ajuda, certo? Do ponto de vista até terapêutico, psicoterapêutico, é significar. É dar um significado à experiência, certo? Então, acabou o relacionamento, tá? Não é só chorar porque acabou o relacionamento, mas encontrar um significado. O que você viveu com aquela pessoa e por que acabou? Por que esse relacionamento se desfez, certo? Para que você retire a aprendizagem, não é? E lembrar sempre que nós podemos, depois de uma etapa do impacto, do sofrimento, às vezes a gente pode reconhecer que foi uma coisa favorável. Difícil na hora. Mas depois a gente pode... E outras portas vão se abrir, né? Então, assim, quando a gente é adolescente, a gente imagina que só vai se apaixonar uma vez. Aquela única amor, né? Ao longo da vida a gente aprende que vai se apaixonar muitas vezes. Eu queria fazer uma pontuação importante, Valson. Ela falou que isso é uma coisa recorrente, que ela sente isso. Tem que ter cuidado numa coisa. Lembra que quando a gente sente as emoções, quando a emoção vem, ela gera hormônios, ela joga no nosso corpo hormônios e toxinas, tá? E existe uma dependência disso também. Tem pessoas que são viciadas em brigar, tem pessoas que são viciadas em amar, tem pessoas que são viciadas em sofrer, tá certo? Então, ela tem que procurar algum especialista na área que se encaixe melhor para ela, para que ela entenda o porquê ela sente isso. E se é um vício, não quer dizer que é o caso dela, tá? Mas como ela falou que é recorrente, ela precisa observar isso, tá? Isso pode ser já um vício de uma substância tóxica dentro do corpo dela, tá certo? Ótimas explicações. Temos agora a participação do Hernani, ele que mora em Machados, e ele deixa um depoimento, na verdade. Ele fala que trabalha numa empresa de segurança privada, e na área que ele trabalha são avaliadas, né? As emoções, como raiva, domínio da raiva e o estresse também, porque passamos por esse, ele fala que passam por esse treinamento, porque trabalha armado, né? E tem que ter, sim, um autocontrole. É aqui a participação do Hernani de Machados. É interessante a empresa, quando ela investe em treinamentos relacionados a isso, né? São vigilantes, trabalham armados e precisam, sim, ter domínio da raiva e também do estresse. Isso vai fazer a diferença. Claro, né? Imagina uma pessoa que não tenha controle sobre suas emoções com uma arma na mão, certo? Então, assim, na realidade, o porte de arma, né? Precisa de uma avaliação psicológica. E entre os itens, os parâmetros, a gente avalia controle. Controle pessoal, controle da agressividade. Controle sobre as emoções, o tanto de agressividade que existe em você e o tanto de controle que você exerce sobre essa agressividade. Ok. Temos aqui uma última participação antes de ir para o intervalo. Vamos ver o Marcos, ele que mora no córrego do Joaquim, em Nova Descoberta. Ele diz que procura dispensar, né? Despejar as emoções nos exercícios físicos. Perfeito. No parque. Ele vai quando está muito estressado, vai ao parque, dispensa, né? Despeja ali todo o estresse. A melhor maneira de a gente conseguir um autocontrole chama meditação e exercício físico. Tá? A gente gera substâncias no nosso organismo que consegue estabilizar e conseguimos ter um batimento cardíaco estável, tá? Principalmente, meditação existe em várias técnicas, mas a técnica de respiração é a melhor indicada, tá? Porque quando a gente controla a respiração, a gente controla o nosso batimento cardíaco. Tá? Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer aqui, no corredor, no banheiro, onde for. E o exercício físico. Porque ele não só controla, mas ele gera também substâncias e hormônios que te ajudam ao bem-estar, tá? Então, assim, perfeito. Inclusive, caminhar em estresse é uma das melhores formas. Caminhar e respirar é uma das melhores formas de você manter o autocontrole. Tá? É porque quando a gente perde o controle, a primeira coisa que se modifica é a respiração. Isso. Então, assim, a neurociência já provou que meditação e respiração, técnicas de respiração, elas produzem mudanças estruturais no cérebro, certo? Então, assim, antigamente se pensava que uma pessoa estressada, né? Ela precisava se cansar para se acalmar, né? Hoje é o contrário, né? A gente precisa desacelerar. Então, uma das formas melhores é a meditação, a respiração e o exercício físico. Libere as substâncias que vão lhe dar aquela sensação de bem-estar. Só diga ele que não fique só com exercício físico, tá? Intercale também com controle de respiratório. Licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o quadro Receita do Dia. A gastronoma Luciana Luna preparou um prato, né? Mais do que especial. É isso mesmo, Luciana? Olá! Olá, Valtos! A panela já está no fogo, os ingredientes separados e a receita de hoje só após o intervalo. Então, não sai daí! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos direto aprender a preparar um prato especial com a gastronoma Luciana Luna. Preste muita atenção, pegue aí papel e caneta para anotar todos os ingredientes e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Sabe aquele dia que você está sem muito tempo para a cozinha, mas não abre mão de uma comida saborosa? Hoje eu vou ensinar como fazer um macarrão bem fácil. Nós vamos preparar um macarrão japonês com linguiça. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 300 gramas de macarrão para yakisoba, 2 colheres de sopa de azeite, meia cebola picada, meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo cortados em tiras, 4 linguiças fininhas defumadas, 3 colheres de sopa de molho shoyu, 1 colher pequena de açafrão, sal a gosto e salsinha a gosto. O primeiro passo da nossa receita é aquecer bem a água, colocar um pouco de sal e um fio de azeite e colocar a massa para cozinhar. O macarrão já está aqui escorrido e agora nós vamos para a segunda parte da receita. Numa panela eu vou colocar o azeite e colocar também a cebola para refogar. E em seguida eu vou adicionar os outros ingredientes para refogar. Com o refogado já pronto, nós vamos adicioná-lo ao macarrão e misturar tudo. Está pronto o macarrão, agora é só servir. E para finalizar eu vou colocar um pouquinho de salsinha por cima. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo receita do dia. Até a próxima, Luciana Luna. A gente gostou bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe do passo a passo da receita, não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com.br Assunto do Dia é o nosso espaço na internet. Você acessa e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue com o programa para falar mais sobre coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos mostrar. Oportunidades de emprego, olha só. Quatro vagas para apontador industrial, quatro oportunidades. Exigência para você preencher uma dessas vagas. Ensino médio completo, seis meses de experiência, R$ 1.835,00 é o salário. Quatro vagas para apontador industrial. Vamos conferir mais oportunidades. Agora tem dez vagas para auxiliar técnico de refrigeração. Dez oportunidades. Ensino médio completo, seis meses de experiência, R$ 1.000,00 é o salário. São dez vagas para auxiliar técnico de refrigeração. Vamos à próxima tela com mais vagas. Sete vagas agora para auxiliar administrativo. Aqui é para estágio. Superior completo é a exigência na experiência não exigida. R$ 1.000,00 é o salário. São sete vagas para auxiliar administrativo. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo boa sorte. E agora a gente segue para aprender um pouco mais sobre inteligência emocional. Na verdade, vamos ler aqui as várias perguntas que estão chegando. Você que tem dúvida, ainda pode mandar na nossa fanpage, no nosso WhatsApp também. E a gente segue aqui para perguntar aos nossos convidados. A pergunta agora é da Socorro, ela que tem 73 anos. Ela quer saber o seguinte, ela tem interesse em fazer uma formação coach para trabalhar nessa área. E ela queria dicas de algum instituto em que ela pode procurar para fazer um bom curso. A gente já ouviu falar do Instituto DBX Coach. Ela quer saber qual o diferencial do DBX Coach para que ela possa fazer este curso. Ela disse que soube que é um dos melhores, por isso ela tem esse desejo de fazer. Você conhece o DBX Coach? DBX Coach. Watson, eu sou cofundador do Instituto DBX, junto com o Master Coach Hipnoterapeuta, Márcio Vinícius, ela Caju e o Eduardo do B. Quem ministra os cursos aqui em Recife atualmente sou eu. Garanto a ela que a gente vai dar sempre o melhor. O melhor do mercado, o melhor de atualização, o melhor de metodologia. Coincidentemente, ela falou aí do Instituto, que é a qual eu sou cofundador. No final tem o número que a gente vai passar de contato aqui, é só aguardar um pouquinho. E a gente pode dar mais informações, tá certo? Então ela vai fazer uma boa escolha. Vai, vai sim. A gente já tem turma, nós formamos uma turma já esse ano, tá? Então a gente tem coaches formados que podem até validar para ela o que acharam no processo de formação. Então a gente tem pessoas aí que podem falar, ok? Temos aqui a participação da Mari Lúcia Torres, ela que mora no Ibura. Ela quer saber o seguinte, ela não fala a idade, mas pela foto tem uma idade meio que já chegando lá na boa idade. Mas ela pergunta se agora ela pode começar a desenvolver e adquirir essa inteligência emocional. Nunca é tarde para que isso aconteça, é a dúvida aqui da Mari Lúcia Torres. Ela não quis falar a idade porque é questão de ética, né? A mulher não gosta muito. E é melhor não arriscar a idade dela. Eu tentei amenizar, eu tentei amenizar. É, nunca é tarde. Nós, nós, a ciência já provou, a neurociência já provou que até a boa idade, né? Até a idade mais avançada, nós ainda temos capacidade de aprendizagem. Nós ainda podemos nos aperfeiçoar. E inteligência emocional vai sempre, sempre, sempre melhorar a qualidade de vida, certo? Então, não há limite de idade. Porque a gente vai envelhecendo e a gente só vai aumentando as relações afetivas, né? Então, em vez de só margem de filho, já tem neto, já tem gerro, já tem nora, já tem bisneto. Então, a inteligência emocional vai servir para todo esse convívio familiar e social. Inclusive, uma das técnicas para se evitar o Alzheimer é justamente a gente continuar estudando e aprendendo. Aprendendo línguas, aprendendo outro novo curso, tudo isso. Então, não existe idade, não, tá? Muito pelo contrário. Ok. A pessoa ligou para a gente, não quis se identificar, disse que mora em Jardim São Paulo, tem 57 anos. O telespectador falou o seguinte. Não consigo controlar minhas emoções, contudo, eu me aborreço. Qual a orientação, né? Tem problema depressivo também essa pessoa? Começa alguma atividade e nunca consigo concluir? Acho que não vou aprender. Qual a orientação? Telespectador, só lembrar de Jardim São Paulo que tem 57 anos. Ele citou aí, essa pessoa, vários pontos, tá? Coach não trabalha a depressão, tá? Depressão é um processo patológico. Quem vai trabalhar é psicólogo ou psicoterapeuta, tá certo? Agora, ele botou pontos que poderiam ser trabalhados no coach. Agora, antes disso, ele precisa trabalhar o processo patológico. Ou andar em conjunto, se os dois profissionais só verem trabalhar em cada qual, tá certo? Agora, diante do que ele falou de controle, eu acredito que nesse caso, o mais indicado seria começar pelo processo psicológico. Na realidade, ele está falando de sintomas. Isso. Então, por baixo dos sintomas, certo? O sintoma é a ponta do iceberg, né? Por baixo, ou dando sustento a esses sintomas, existe a condição psíquica, tá? Então, as coisas estão relacionadas. Então, a falta de controle sobre as emoções, a depressão, certo? Então, são coisas, não são coisas separadas, são coisas interconectadas. Então, o ideal seria, sim, um acompanhamento psicoterápico, né? E da depressão, já que a gente, naquela hora, falou em medicação, muitas questões precisam ser avaliadas por um psiquiatra e precisam ser medicadas, né? Então, cada caso é um caso, eu não estou falando diretamente que ele precisa, certo? Que eu nem o conheço, não é? Mas um acompanhamento psicoterápico é essencial. E no atendimento psicoterápico, o psicólogo avalia a necessidade ou não de uma consulta psiquiátrica. Eu queria fazer uma observação, a doutora falou. Eu tive uma cliente, há anos atrás, que ela fazia um processo psicológico em paralelo ao processo de coach. E em determinado momento, a gente, eu estava trabalhando no dia e eu recebi uma mensagem dela. Ela fez, neto, eu estou há três dias sem tomar remédio, eu esqueci. Você acha que eu posso suspender? Aí eu não respondi por mensagem. Eu liguei para a cliente e disse, olha, eu não posso nem prescrever, nem suspender nenhum remédio. Você precisa voltar ao médico que lhe acompanha para ele saber o que é que você vai fazer. O meu processo eu estou fazendo, está funcionando ótimo. Mas a prescrição e a suspensão do remédio, um coach não faz. Coach não prescreve nem suspende remédio para ninguém, tá? Outra participação, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber o seguinte. Sobre cursos de inteligência emocional, são fáceis de encontrar aqui na região metropolitana do Recife? Queria mais informações. E pergunta também, as pessoas que fazem faculdade e permanecem estudando, sofrem muito também. Qual o aconselhamento dos profissionais que estão no estúdio para quem está ainda estudando? São duas perguntas. É preciso entender qual o conselho que ele quer, né? Sobre os cursos de inteligência emocional, procura lá Instituto DBX ou Jusé Neto Coach nas redes sociais que vocês vão ver. Nós temos, eu vou ter agora para agosto, para setembro, um curso de inteligência financeira, a qual eu vou migrar. Na verdade, vai ser ministrado por mim e pelo Magno, que vem de Fortaleza para fazer a parte técnica. Então eu vou trabalhar toda a parte de inteligência emocional voltada para dinheiro e ele vai trabalhar a parte técnica, explicando como é que se investe em tesouro, em CDC, em ações, em bitcoins. Então assim, a gente vai fazer um curso casado usando tanta razão quanto emoção, tá? O conselho, pelo que eu entendi que a pessoa falou sobre a questão de estar na faculdade é não se feche na faculdade, tá certo? Procure sempre especializações e cursos fora de aperfeiçoamento. Isso vai fazer toda a diferença para ela se enquadrar e entrar no mercado de trabalho. Existe a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que poderia também dar algumas indicações, certo? E quanto ao fato de ela estar na faculdade, ela pode estudar e participar e desenvolver um trabalho interno, através do coaching, através da psicoterapia. Se ela tem dúvidas, né, sobre o que fazer, alguma coisa ela está notando no seu comportamento. Então é hora de buscar ajuda, né? Às vezes a gente até imagina assim, ah, eu não vou para psicólogo porque vai demorar muito a psicoterapia, mas às vezes, assim, a gente precisa de um profissional porque o psicólogo é um técnico. É um técnico o comportamento, tá? Então, no contato com o cliente, o que a gente faz? A gente faz o cliente enxergar a situação como um todo, certo? Enxergar a participação dele naquele todo, possíveis saídas e a saída mais adequada para o seu contexto de vida. Temos a participação da Maria do Carmo, que mora em Moreno, que reside em Moreno, né, mora em Moreno. Ela quer saber o seguinte, ela tem um problema na tireoide e queria saber, né, se esse problema pode ter sido ocasionado pelas emoções que ela tem. Ela tem 66 anos e tem essa dúvida, né, as emoções que ela tem podem ter gerado esse problema na tireoide, né? As emoções também podem afetar a nossa saúde? Veja, as emoções afetam sim, né, as emoções elas podem desencadear ou podem agravar uma condição física, certo? Então, a gente sabe que a tireoide, ela interfere, né, porque ela lida com hormônios. E toda vez que existe um descontrole sobre um descontrole hormonal, certo? Isso vai afetar o comportamento. Então, nosso organismo, ele tem a atuação e o bem-estar, ou a doença, ou a saúde, tem a ver também com nossa condição emocional. Existe uma linha da medicina que diz que toda doença é psicossomática. Então, não existe doença só orgânica. Ela sempre vem com agravante emocional. Sempre, é sempre. E eu queria apontar uma coisa sobre a questão que ela falou. Tudo. Lembra que todas as informações vêm do nosso cérebro. É ele que gera toxinas e hormônios, tá? E como a doutora falou, ele vai agravar ou pode desenvolver uma doença relacionada, tá? E pela minha experiência, além de pesquisas e as pessoas que eu já vi, tireoide certamente são pessoas que guardam rancor. São pessoas que não falam, não expressam aquela opinião. O guardar rancor que eu falo não é sentir a dor. é não falar, é não gritar, não pedir socorro, ou querer ter que falar para alguém algo e não fala, tá? É só complementando. Fica à vontade, doutora. Essa questão de falar, que é uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, imaginam que falar vai agredir, não é? Então, é uma coisa que a gente também tem que desenvolver. É o como falar. Aprender a falar. Aprender a dizer o que sente sem necessariamente brigar. Sem necessariamente ofender ou agredir o outro. Ok. Vou pedir licença aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte. Tem inteligência emocional? É fundamental para ser promovido em qualquer área? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 68% responderam que sim, que a inteligência emocional é fundamental para ser promovido em qualquer área. 32% responderam que não. E a você que respondeu a nossa enquete, muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aos convidados. José Neto, ele que é Master Coach, muito obrigado pela participação. Considerações finais e o último recado. Fica à vontade. É um prazer estar aqui. É muito bom. É um bate-papo legal. A gente conversa, a gente troca opinião, a gente fala os pontos que as pessoas têm dúvida. E quem quiser saber mais sobre coach, curso de formação, hipnoterapia, inteligência emocional, procura, me procura na rede social, José Neto Coach, ou liga no 819-8886-5936. E aí a gente vai dar todas as informações que você precisar. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, José Neto. Também queria agradecer a doutora Leila Janou Vasconcelos. Doutora Leila é psicóloga clínica e neuropsicóloga. A gente agradece pela participação também, doutora Leila. Considerações finais, fica à vontade. Eu que agradeço a participação, essa oportunidade de discutir um assunto da minha área e aprender um bocado também. Eu só queria deixar um recado final, um investimento. Eu acho que a gente tem que passar a vida inteira investindo na gente, certo? Que é diferente de ser egoísta. Então, na proporção que você está bem, você vai influenciar o ambiente que você vive, certo? Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, a você e a toda a sua família. Um forte abraço, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho